Tony? O que foi que aconteceu? Eu sabia antes da Tony dizer. Ela tá morta. Quem tá morta, Tony? A Cheryl. Ela foi estrangulada. Betty e eu fomos pra Thornhill direto do jantar de ensaio. A cena ali era horrível. As regras desse universo faziam menos sentido a cada dia. Era como se a realidade de Riverdale estivesse tentando se reafirmar em Riverdale. E pessoas inocentes como Cheryl estavam morrendo. Como eu poderia seguir o conselho de Dilton de não fazer nada? Peraí. Dilton, tem me perguntado quem é o grande vilão desse universo. Poderia ser o dócil de...